Você sabe o que é viver 100% do seu dia, 24 horas de um dia, terríveis de dores? Ter, ou melhor, não ter um segundo de alívio de dores? Muitas, mas muitas pessoas infelizmente vivem nessa situação. E a verdade é o seguinte, que tem estudos que nos apontam que pelo menos 95% das pessoas sofrem de dores todos os dias, sendo que 96% dos brasileiros sofrem com dores. Vou pedir para colocar aqui do ladinho aqui, uma foto dessa matéria. E detalhe, esta matéria não é atual. E se ela não é atual, a coisa está mais doída do que era. Muitas pessoas, muitas pessoas sofrendo com dores. Dores terríveis espalhadas pelo corpo. E são dores que vão de cima a baixo, dor na coluna, dor nas pernas, dor no pescoço. Os números apontam o seguinte, que dores nas costas, 92% de dores nas costas. Dores na lobar, 87%. No pescoço, 86% de dores no pescoço. Dor nos ombros, 83%. Isso são dores físicas. Ainda temos as dores emocionais. Mas aí, eu quero fazer um adendo nessa matéria, que essas dores, dentro daquilo que a gente vem ensinando você na reflexologia podal, essas dores que representam, que elas se instalam no nosso corpo, que se instalam no nosso organismo, no nosso sistema, elas têm uma origem. E essa origem, muitas das vezes, é o que mostra o meu dia a dia de trabalho, é o que mostra o meu dia a dia de atender os meus clientes, de atender as minhas clientes e dos meus alunos que atendem os seus clientes, que quando a gente começa a investigar a dor na coluna, a dor no ombro, a dor nas costas, a raiz dessa dor, ela se encontra no emocional. Invariavelmente, quase 100% das vezes, essas dores se encontram no emocional. Por isso que eu quero convidar vocês, para vocês participarem mais efetivamente, próximo de nós, do nosso curso de reflexologia podal. Detalhe, agora no dia 14 ao dia 17 de março, nós vamos promover um grande evento, um evento gratuito, para você entender melhor essas questões das dores. Onde elas se iniciam, onde elas se alojam e como você pode tirar essa dor do seu dia a dia. Quantas pessoas sofrendo de dores? 24 horas por dia. Algumas menos, mas outras fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia é dor esparramada pelo corpo todo. Quantas pessoas sofrem? E quantas pessoas nós já conseguimos ajudar? Eu quero que você seja um terapeuta meu, que vá no campo de batalha ajudar essas pessoas que sofrem com dores. E se porventura você é um que está sofrendo aí com as dores, eu quero que você enxergue a oportunidade na reflexologia podal dela libertar você dessas dores. Nós temos um método, método simples, prático, objetivo, que eu quero ensinar você. Eu quero derrubar esses números. Esses números que a matéria está mostrando para você, que são números reais. Não são números fictícios, são números reais. Eu quero, com o nosso trabalho, derrubar esses números. Para derrubar esses números, eu preciso que você venha fazer o nosso curso. Semana da reflexologia podal, um evento 100% online, 100% gratuito para você que sofre com dores e para você também que não sofre com dores, mas que você está enxergando a oportunidade nesse mercado de trabalho. Quantas pessoas fazendo a massagem você pode ajudar? Muitas. Diria que quase infinitas. São muitas pessoas, quase 100% da sociedade como um todo, invariavelmente sofre com algum tipo de dor. E se você aprender tudo aquilo que eu tenho para te ensinar, você vai aliviar a dor de quem sofre e enxergar o potencial de trabalho, que reflexologia é trabalho, é vida, é oportunidade. Se você se sentiu tocado, se você se sente motivado para isso, venha participar. E aqui nos cards, eu vou pedir para a minha equipe colocar aqui o link dessa matéria que nós estamos comentando ou aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai ver o link da matéria que fala que 90 e tantos por cento estão sofrendo de dores, diárias, diárias, diárias. E se você quer fazer um curso gratuito de reflexologia podal, começa agora do dia 14 ao dia 17 de março. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai ver lá que tem o link. É só você clicar sobre o link e fazer a sua inscrição. Se você já está inscrito, já reservou o seu lugar, você já está tranquilo, só que não esquece de colocar na sua agenda. Começa dia 14. Do dia 14 ao dia 17 de março. Vai ser uma semana incrível. detalhe, nós vamos ter aulas à noite, às 19 horas e 7 minutos e teremos aulas também às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã vai ser aula com um convidado, uma convidada ou um convidado meu, aluno nosso que já está no campo de batalha para você poder conhecer as suas histórias, conhecer a história desse aluno que hoje já é terapeuta, que hoje já está no campo de trabalho, que hoje já está ajudando a derrubar esses números estatísticos tão altos, tão absurdos. Eu sei que eu posso ajudar demais você. Eu quero saber se você quer a ajuda, se você quer aprender de fato a reflexologia podal. Então, 11 horas, no dia 14, 15, 16, 17, você terá um convidado, uma história diferente de um aluno meu que se tornou reflexo terapeuta podal. E às 19 horas e 7 minutos é o evento mesmo, são as aulas que eu vou mostrar para você. Tudo sobre a reflexologia podal. Todos os pontos. Como você faz para efetivamente aliviar a dor na coluna. Está vendo aqui a coluna? Toda a coluna é a lateral aqui do pé. Toda a lateral aqui é a coluna. O lado do ombro que eu comentei, o lado do ombro vem aqui. Ombro, o braço, vem até a mão. Depois vem descendo pela perna, vem aqui embaixo do joelho. Enfim, muita coisa. Intestino, o pessoal que sofre com o intestino também. Mas, enfim, é muita coisa. Dor de cabeça, enxaqueca. Tanta gente sofrendo com enxaqueca. Ponta dos dedos a gente trabalha enxaqueca. Ponta dos dedos. Ah, mas a dor de enxaqueca é muito intensa. Entenda. Lembra que eu comentei no comecinho? As dores são físicas. Por quê? Porque o seu cliente, vem aqui pertinho de mim. O seu cliente vai reclamar para você de uma determinada dor física. Mas como você vai aprender comigo o método simples, prático, objetivo, você vai identificar que essa dor tem uma raiz. Que ela tem uma origem emocional. E essa raiz, essa origem emocional, você vai aprender a trabalhar. Vou te ensinar tudo na semana da Reflexologia Pondal. Então, se inscreva. O link está aqui na descrição. E eu estou te esperando. Se você já está inscrito, convide um amigo. Convide uma amiga para participar. É 100% online, 100% gratuito, com material didático para você. Vem para cá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. 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 O que é isso?